Meus guerreiros lindos! Não tô acostumada com esse negócio de guerreiro. Pra quem tá um pouco perdido, lá no Instagram criaram o fandom Guerreiros da Cá. Achei uma graça. Obrigada, galera criativa aí dos fã-clubes. Guerra, guerreiros! E eu cheguei com um vídeo muito esperado por vocês. Já começa aí a dar like, porque é óbvio que vocês gostaram muito desse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal também, pra não perder nenhuma novidade. Como eu achei uma forma de regular este tipo de freio aqui. Tem esse parafuso aqui dentro e que não vem com altura regulável. Pra quem tá um pouco perdido aí, deixa eu explicar. Antes deste queridinho da Bell Fix que eu recebi recentemente. Não vou me aprofundar muito nele, porque vai vir vídeo específico daqui a pouco com ele aqui. Todos os patins que eu tive até hoje, foi com este tipo de freio aqui. Essa rosquinha aqui, enfim, você consegue regular a altura dele. Isso aqui é maravilhoso, porque o freio vai gastando. Você precisa realmente baixar ele, sem contar que... Vou tirar este daqui pra ilustrar pra vocês. Uma altura ideal de um freio na patinação artística. Lembrando, não estou falando da patinação de lazer, mas eu me acostumei assim. Então pra mim é muito difícil pegar um freio naquela altura ali. Na patinação artística, a gente é acostumado. Tem que dar mais ou menos dois dedos aqui, entre a roda de trás e o chão. Eu já tô precisando baixar ele um pouquinho mais. O ideal é que ficasse aqui assim, ó. Essa altura do freio facilita na execução dos movimentos. E inclusive na hora de frear, enfim. O que acontece é que quando o freio tá muito alto, a gente acaba tendo que dobrar muito mais o joelho pra conseguir encostar esse freio no chão. Pra algumas pessoas isso pode até ser uma vantagem, porque tem pessoas que às vezes estão tão acostumadas a ficar pegando no freio, que pode tropeçar no próprio freio. Mas no geral não é isso que acontece. No geral, na hora que você tem que frear rápido, tem que dar um impulso, tem que fazer alguma coisa com o freio, se você tiver que dobrar muito o joelho, é complicado. Quando eu fiz um vídeo explicando como regular esse tipo de freio aqui, eu passei uma alternativa pras pessoas que têm este freio aqui, porque eu já sabia da existência desse modelo de freio, já sabia dessa deficiência, na minha opinião, deste modelo de freio. Então eu passei lá uma sugestão pras pessoas que tinham esse freio, de uma ideia doida que me veio na cabeça. Eu percebi que as pessoas queriam muito essa informação, porque muitas pessoas testaram, muitas pessoas vieram me passando o feedback. Inclusive, uma menina chegou a fazer um vídeo testando o meu método e veio me mostrar, e eu acabei fazendo um vídeo indicando esse vídeo dela. Enfim, tá tudo aí no canal, todos os links estão na box de descrição, se vocês quiserem ver esse conteúdo. Mas eu nunca pude testar eu mesma. E testar a minha teoria, né? Testar se depois de fazer essa regulagem no freio realmente funcionaria. E aí a Bell Fix me enviou agora no começo desse ano esse patins que tem esse tipo de freio. E aí foi o grande momento de eu poder fazer esse teste. Na época, a sugestão que eu dei tinha sido colocar um parafuso mais longo e colocar porquinhas aqui entre o parafuso e a base do patins pra que você conseguisse fazer essa distância maior aqui da base pro freio e o freio ficasse mais próximo do chão. Porque, como vocês podem reparar, temos quase uma mão inteira aqui de distância da roda pro chão. Agoniante. Então eu tinha dado essa sugestão, algumas pessoas testaram, gostaram, outras já me passaram alguns feedbacks me pedindo dica porque achavam que tinham feito alguma coisa errada, mas eu nunca pude aconselhar porque eu não tinha tido como testar. Algumas semanas atrás, vocês puderam acompanhar em um vlog que eu postei aqui no canal. Eu fui na loja Tamoio, que é uma loja que vende essas coisas pra, né, material de construção, enfim. Conversei com um cara, levei meu patins lá, expliquei pra ele a minha situação e ele me deu uma sugestão diferente que fez sentido. O que a gente fez, na verdade, o cara lá da loja, né, fez, porque ele que montou esse daqui pra mim, foi esta sugestão aqui. Nós medimos três... Isso é arruela ou arruela? Arruela ou arruela, né, também fiquei nessa dúvida. Mas enfim, é essa pecinha aqui, porque ao trocar o parafuso, que vocês já têm um comparativo dos dois parafusos, esse é o original, é o que tava nesse patins aqui, esse foi o que eu comprei, que é o que eu vou fazer a troca agora com vocês, ó. Ele é pouca coisa maior. O que ele comentou é que, muito provavelmente, se eu colocasse um parafuso mais longo e uma porca só aqui, né, que ia ficar um corpo mais ou menos assim, poderia... ...plantar o parafuso mesmo. Exatamente. Que não tinha uma base de apoio. Eu vou começar a troca aqui pra vocês, mostrar pra vocês na prática como vai ser, porém, antes de começar, eu preciso frisar, afinal, eu recebi esse patins aqui, é uma grande responsabilidade para mim. Esse daqui é o manualzinho de instrução que vem com ele. Ele, e acredito que todas as outras marcas que fazem esse tipo de freio, não aconselham mexer no freio. Eu vou ler tudo isso daqui, falar muito mais do patins depois no review, tá? Aqui eu vou só me atentar ao que diz respeito ao freio. Vamos ao trecho que fala. Os freios não são removíveis. Evite afrouxar o parafuso. Isso é o que eu fiz completamente errado, de acordo com a política da empresa. E, consequentemente, a marca não se responsabiliza se eu acabar estragando o meu patins. Qualquer coisa, a partir do momento que você mexer nesse freio, não é mais responsabilidade da marca. Então, se você decidir fazer essa modificação do jeito que eu estou fazendo, entenda que é sobre sua total conta e risco, tá? Nem eu também me responsabilizo, gente. Porque, assim, eu estou fazendo por uma experiência de vida, por... eu já tenho outros patins. Eu precisava fazer esse teste para vocês. Eu estou fazendo muito por vocês e para a minha comodidade. Mas eu estou assumindo um risco. Então, entenda que se você fizer essa modificação no seu patins, você muito provavelmente também estará assumindo um risco. Feita essa escolha, você quer realmente fazer a troca igual este freio aqui? Vamos, então, botar a mão na massa. Eu comprei este parafuso maior, inclusive. Ficou muito baratinha essa mudança. O total da compra, seis arruelas, que a gente já conferiu na nota fiscal, e é a arruela. E os dois parafusos ficaram R$3,44. Cada um dos parafusos custa R$0,37. Na tamoio, né, gente? Não sei em todas as lojas, mas esse aqui foi R$0,37. E cada arruela R$0,45. E eu comprei seis arruelas. Já falei isso, né? Mil vezes. Então tá. Uma coisa que faltou, foi na nota fiscal eu não achei o tamanho do parafuso. Mas eu tenho uma régua aqui para facilitar a vida de vocês, apesar de que eu aconselho, se você for fazer isso aqui, você vai numa casa de ferragens, enfim, com... Ferragem não, né? Ferramenta. Ferragem, acho que é... Não sei. Ferragem? Então tá. Acho. Quando você for, leve seu patins, faça que nem eu fiz, porque daí você pode realmente trocar uma ideia com o vendedor. E aí você já testa, porque inclusive a gente testou dois tamanhos diferentes de parafuso, né? Lá na hora. Na rosca, quase 4 centímetros. 3 centímetros e 8 milímetros de rosca. Com a cabeça vai até 4,5. Então vamos botar a mão na massa. Eu confesso que esse é um momento que me dá muita atenção, porque como a marca já te avisa que você não pode fazer isso aqui, e não é uma coisa fácil de se fazer mesmo. Ele não cede para nenhum dos dois lados. Me dá um calafrio tremendo fazer isso. Mas tudo por vocês, vamos lá. Eu acho que eu estou tirando para o lado errado. Não. Não, filho. Você está fechando assim. Dá para ver que a menina nasceu para isso. Né? Vou pedir ajuda aos universitários. Cris, confio muito mais em você para isso. Pode vir aqui dar uma mãozinha, por favor? Segura ele. É porque ele vem com uma tinta ali para não soltar o parafuso. Agora está na hora de a gente confessar que quem abriu isso daqui primeiro foi o cara da Tamoy e depois foi o meu padrão. E elas não conseguiram dar continuidade ao vídeo. Por que não conseguiram tirar o freio? Muito obrigada, Cris. O estrago aqui foi grande. O parafuso vem com essa... Estrago não foi grande. Foi uma sujeirinha. Espanou bem o engate do parafuso, enfim. É para não mudar, entendeu? É para não mexer. A primeira preocupação que eu tive quando a gente conseguiu tirar o parafuso lá na loja porque ele tem esses dentinhos aqui. Fazem todo sentido. É para deixar mais firme para o freio não girar. Então foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, putz, esse freio vai girar. Aí que ele me deu a ideia da arruela. Então agora nós vamos colocar as arruelas. Tem um lado que é mais gordinho e um lado que é mais reto. O moço lá da loja colocou o lado mais reto em contato com o patins. Então vou imitar o cara. Eu me lembro daqueles brinquedinhos de quando a gente é criança, sabe? Aquelas coisas de bebê montar, encaixar. Vai ficar assim. Quem diria que só essas três arruelas já dão a altura que se precisa. Não é Philips, é fenda. Precisamos de outra ferramenta. Feito. Já poupei vocês da parafusada inicial. Conselho, peçam para alguém muito forte tirar e colocar o parafuso. Agora tem que deixar bem firme. Está feito o ajuste. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E agora bora lá então porque eu vou testar para dizer afinal se funcionou ou se não funcionou, né? Parte muito importante deste vídeo. Bora lá. Uma dica interessante também, gente, é usar a meia mais compridinha, viu? Para essa parte aqui não machucar muito. Apesar de que esse patins é alcochoadinho. Mas aí no review do patins também eu falo melhor sobre isso para vocês. Essa é a minha outra meia. Perdi a minha outra meia. Vamos lá testar. Ai, já gosto bem mais. Bem mais familiarizada com essa altura. Olha, fabricantes de patins. É isso aqui que a gente quer, entendeu? A gente não quer ficar assim para colocar o freio no chão. Hum. Ah, mas eu gostei. Não estou sentindo girar não, que eu achava que ia sentir girar. Gostei. Bom, gente. Agora eu tenho a segurança de falar para vocês que sim, esse tipo de freio tem uma forma de regular. Estou muito feliz. Está feito, funcionou. Não senti que girou. Achei top. Ficou bem bom. Gostei de verdade. Ai, estou tão feliz. Por mim eu já saía, porque eu tenho 50 vídeos para gravar ainda, mas por mim eu já saía agora para andar de patins e testar ele. Adorei, adorei. Sério, mãe. Me surpreendeu. Já estou dando spoiler de como vai ser esse review. E aí? Muito obrigada, Belfix, novamente, pelo patins. Eu amei. Mas é isso aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Vou continuar andando, velho. Gostei. Eu estou me sentindo meio Ronald McDonald. Consegui? Ele usa uma calça assim, né? Pode brincar, menina. Tá. Tá, vamos gravar. Bora, vamos. Acabezes, Camila. Ah, tá frouxe e eu não consigo apertar. Tenho que pedir para o pai apertar depois. Não sei se é só pedir para o pai. Vou pedir para a mãe. Como é que é? Como é que é? Calça pantacoura. Tota cara da pessoa que está em patinar, né? Óbvio.